Vamos falar sobre futebol a partir de agora. Pois é, o Clube Regatas Brasil jogou ontem pelo Nordestão e chegou ao seu décimo segundo jogo sem perder isso em casa, viu? A vítima da vez foi o Botafogo da Paraíba. A vitória foi de virada. Vamos aos gols. A equipe paraibana abriu o placar aos três minutos do primeiro tempo. No rebote do goleiro Edson Marden, Pablo fez 1 a 0. O empate do Galo aconteceu aos 38 minutos. Lucão recebe cruzamento de Reginaldo e fez o gol entre os dois zagueiros, hein? 1 a 1 no placar. A virada do CRB só aconteceu na etapa complementar e de pênalti, Diego Torres deu números finais à partida. Está aí CRB 2, Botafogo da Paraíba, somente um, hein? E virada sempre é mais gostoso, né? Com este resultado, o Regatas chega aos sete pontos e conquista a vice-liderança do Grupo B. A próxima partida da competição para o Galo acontece na quarta-feira em Salvador, será uma pedreira, viu? Contra o Vitória no estádio Barradão, a partida sete e meia da noite, viu? Olha, já no sábado, meu querido Manu, o CSA não ficou por menos e derrotou o Santa Cruz no Arruda, em jogo válido também pela Copa do Nordeste. Resultado, 2 a 1. Acompanhe. No Arruda não demorou muito para o Santa Cruz mostrar porque é o pior time da Copa do Nordeste. Aos 4 minutos do primeiro tempo, Augusto Potivar cochilou e perdeu a bola para Iuri, que cruzou na medida para o atacante de La Torre cruzar a cabeça e fazer CSA 1 Santa Cruz 0. Precisando chamar pontos, o time Tricolor foi em busca do empate, mas parou nas defesas do goleiro Thiago Rodrigues. O estreante Madson também tentou nessa boa jogada individual, mas o chute do atacante foi para fora. Mas ainda se compara ao sufoco que o Santinha levava do outro lado. A soca que Jordan estava inspirado e evitou que a equipe Alagoana aumentasse o placar. Só que aos sete minutos da segunda etapa não deu para segurar a pressão. De La Torre novamente levou o melhor sobre a zaga coral e mais uma vez balançou as redes com esse golaço. CSA 2 Santa Cruz 0. No finalzinho saiu o primeiro gol coral na Copa do Nordeste em 2021. O goleiro Thiago Rodrigues derrubou área e o árbitro marcou o pênalti. Chiquinho foi para a cobrança e marcou, mas não foi o suficiente para evitar a quarta derrota seguida dos corais no Nordestão. Plaga final, CSA 2 Santa Cruz 1.